Estou aqui recebendo a chanceler da Guiana, minha amiga Carolyn Rodrigues Birkett, que acaba de ser redesignada como ministra das Relações Exteriores da Guiana, agora que foi eleito presidente Ramotar, em novembro do ano passado, e a primeira visita dela na sua nova condição. E, de modo que é uma alegria para mim, eu a visitei o ano passado, em agosto, em Georgetown, no contexto do meu périplo sul-americano. Eu estive em todos os países vizinhos sul-americanos, entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011. Isso mesmo já simboliza o nosso compromisso com a integração sul-americana, da qual a Guiana faz uma parte importante, inclusive, tendo assumido a coordenação, a presidência da Unasul, do fim de 2010 ao fim de 2011, o que a chanceler Rodrigues Birkett desempenhou com grande habilidade e grande profissionalismo. Há toda uma série de projetos bilaterais que nós queremos desenvolver com a Guiana, para além da estrada que foi construída até a cidade de Leten, depois da conclusão das obras da ponte sobre o rio Itacutu. A Guiana tem grande potencial hidroelétrico e a ministra Rodrigues Birkett esteve com a diretoria da Eletrobras, ela esteve também no Ministério da Agricultura para falar de cooperação em vários produtos agrícolas e também falar sobre o acesso ao Brasil do rum e do pescado guianense. Ela também esteve no Ministério do Desenvolvimento Social, há interesse em compartilhar experiências sobre programas sociais, redução da pobreza, Bolsa Família Brasil Sem Miséria, e ela esteve no IPEA para conversas relacionadas à possibilidade do IPEA assistir a Guiana na elaboração de programas de desenvolvimento nacional, de gestão pública mais eficiente, enfim, toda uma cooperação que o IPEA tem desenvolvido com vários países, inclusive a Venezuela, com muito bons resultados. A Guiana também é um país amazônico e nessa condição eles participaram da recente reunião ministerial do Tratado de Cooperação Amazônica em Manaus e como membro da CARICOM e da UNASUL, ela pode desempenhar um papel especialmente interessante na aproximação não só do Brasil com a CARICOM, e vocês se lembrarão que em abril de 2010 o presidente Lula tinha organizado aqui uma cúpula de líderes caribenhos com o Brasil, mas também uma aproximação UNASUL-CARICOM, as duas regiões compartilhando objetivos comuns de desenvolvimento sustentável com democracia e agora também as duas regiões representadas no projeto maior que é o da comunidade de Estados latino-americanos e do Caribe. Eu sempre que me encontro com a minha colega Carolyn me beneficio muito das suas análises e das suas percepções, das questões regionais, das questões, algumas também levadas às Nações Unidas, internacionais, e tenho um grande apreço por ela como profissional, de modo que é uma especial alegria tê-la aqui conosco em Brasília. Muito obrigado, Sr. Ministro Patriota. Como de praxe, é para mim sempre um grande prazer estar aqui no Brasil. Tive até agora contato com vários órgãos, agências brasileiras, conforme mencionou o ministro Patriota, e antecipo com muito interesse a oportunidade de fortalecermos nossas relações ainda mais à medida que procurarmos implementar muitos dos acordos e convênios que já estabelecemos. Estou particularmente interessada pelos programas sociais do Brasil, uma vez que o Brasil conseguiu com êxito reduzir a pobreza em grande medida. E a Guiana, embora seja um país pequeno, proporcionalmente, ainda temos um alto índice de pobreza. Gostaríamos de aprender lições da experiência brasileira sobre como o Brasil conseguiu reduzir a pobreza, de modo que fiquei muito satisfeita em ter contato com os especialistas temáticos do ministério, ou dos ministérios responsáveis pelos programas sociais. Conforme mencionou o ministro Patriota, temos interesse em exportar rum e peixes, crustáceos, entre outros, frutos do mar, para o Brasil. Importamos muitos produtos do Brasil, porém, rum e peixe, frutos do mar são duas áreas em que, ou dois itens em que vemos muita potencialidade. A Guiana é conhecida como o país que tem o melhor rum do mundo e gostaríamos que o Brasil também se beneficiasse desse produto da Guiana. Esperamos nós que, como desdobramento dessas reuniões, estaremos em condições de atender os regulamentos ou os requisitos de certificação necessários para que esses países ou esses produtos possam entrar no mercado brasileiro. Também tivemos discussões e tratativas acerca da estrada, algo que pretendemos avançar no futuro próximo, bem como a possibilidade de explorar o potencial hidroelétrico da Guiana. Sabemos que tanto a Guiana quanto o Brasil podem se beneficiar desses projetos conjuntos, de modo que avançaremos as discussões e tratativas ulteriormente nessas áreas também. Além dos arranjos e acordos bilaterais e discussões de natureza bilateral, a Guiana, conforme mencionou o ministro, bem como o Brasil, opera em uma série de teatros regionais, CELAC, UNASUL, CARICOM, e continuamos a examinar aquelas questões que afetam a nossa região, mas também examinamos aquelas áreas em que podemos trabalhar conjuntamente. Nesse sentido, a Guiana está muito feliz com o acordo de cooperação que temos com o Brasil, de modo que esse acordo incluirá em breve, sem que deverá ser firmado em muito breve, e de modo que, na minha última visita à Brasília, há algum tempo, observamos um grande avanço, nossas relações foram fortalecidas e entendemos que isso continuará. Valorizamos muito os laços de amizade, bem como o respeito mútuo que nutrimos para com o Brasil. É um país muito vasto, muito grande, porém nós nunca somos tratados como se fôssemos pequenos em relação ao Brasil, sempre somos tratados como parceiros iguais, e isso valorizamos muito. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado.